Infecções bacterianas, trombose, problemas cardíacos. Essas são algumas sequelas relatadas por pacientes que estão na fase final do tratamento do novo coronavírus ou que já se curaram da doença. Especialistas alertam sobre os perigos pós-covid. Na tela. Maria da Conceição Nery de Carvalho, mulher ativa e saudável, que precisou ser internada na unidade de terapia intensiva. A família foi informada que a piora no quadro de Maria Conceição se deu por conta de uma infecção secundária. Foram oito dias na UTI até que ela se recuperasse totalmente e pudesse voltar para casa. Eu já estava preocupada com um quadro, aí eu tive que ficar preocupada com o outro. E um podia agravar mais o outro. De acordo com especialistas, as infecções bacterianas posteriores ao novo coronavírus têm se tornado cada vez mais comuns. Essa co-infecção seria facilitada pelo comprometimento do sistema imune do paciente, que pode já ser deficiente em razão da idade avançada, da presença de doenças crônicas ou pela própria atuação da covid. Os pacientes que têm infecção pela covid, eles têm um organismo totalmente inflamado. Isso ocasiona várias consequências. E uma delas é que a defesa dessa pessoa, ela fica comprometida durante algum tempo, facilitando ter infecções, principalmente infecções bacterianas, logo depois de ter tido a covid. Além das infecções bacterianas, outras sequelas e complicações são relatadas pelos profissionais que estão na linha de frente. Trombose, problemas cardíacos e de hipertensão têm sido as mais recorrentes. O infectologista reforça que o acompanhamento médico pós-covid deve ser frequente. Temos complicações variadas em várias esferas. Já se discute uma síndrome pós-covid. Então, pessoas ficam com fraqueza muscular durante meses, às vezes continuam perdendo cabelo durante meses e meses. Então, as pessoas têm sim que preocupar e ficar acompanhando, depois da covid, todo sinal que aparecer, ele consultar, ia falar com o médico que ele teve covid e pode ter sim uma associação da doença originada pela covid, causando uma doença secundária que pode ser grave e vindo até a matar.